Música Andou procurando a razão de viver Neste mundo mau que ele faz esse bem Fazem seus caminhos tentando achar Algo que na vida não possa andar Mas só Jesus pode dar A razão de viver, nosso paz e amor Só Jesus pode dar E assim você será bem feliz com Jesus Como todo mundo eu também procurei E agora digo que a paz encontrei Cristo me salvou e eu posso falar Que uma nova vida ele pode te dar Mas só Jesus pode dar A razão de viver Com seu paz e amor Só Jesus pode dar E assim você será bem feliz com Jesus 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 E assim você será bem feliz com Jesus